Olá pessoal, Sony Ribeiro, ontem eu coloquei um vídeo aí sobre esse suporte de microscópio e esse microscópio aqui que eu fiz, aliás o microscópio eu comprei e o suporte eu fiz e esse aqui é o microscópio USB com aumento de até 500 vezes né e eu tava fazendo uma demonstração aí dele ontem e aí eu mostrei como é que ele enxerga a peça e tal e aí hoje eu dando uma volta aí pra perto de casa aqui tem uma feirinha do rolo eu costumo ir sempre ali de domingo e aí eu encontrei essa câmera aqui ó, uma câmera velha, bem velha mesmo tá paguei R$35,00 nessa câmera aqui que eu não vou aproveitar na verdade tá não vou usar essa câmera não na verdade o que me interessava da câmera era a lente tá que é uma lente daquelas roscável né que eu já desmontei ela toda aqui ó nunca vi um negócio pra ter tanta pecinha olha aí deve ter uns 500 componentes só na lente então o que que acontece eu desmontei essa lente aqui é porque aqui dentro tem um conjunto de quatro lentes né tem essa lente aqui frontal tem uma lente um pouco mais aqui pra cima tem uma terceira lente aqui então essa lente aqui a lente intermediária e essa daqui é uma lente que é de um lado ela é convexa e de outro lado ela é côncava e as duas estão no mesmo sentido aqui ó tá depois tinha uma outra lente aqui a quarta lente que é essa lente aqui ó ela é uma lente que tem uma tonalidade meio ela reflete um brilho meio avermelhado aqui e essa lente ela é plana de um lado e convexa do outro tá e eu percebi que essa lente aqui é uma lente que ela contribui pra câmera fazer o modo macro tá então a intenção que eu tinha era o seguinte era melhorar o microscópio de uma maneira que eu conseguisse levar o microscópio mais pra longe possível né por exemplo aqui ó tem quase um palmo de distância né e eu conseguisse o maior aumento possível da maior distância possível né então o que que acontece eu fiz um esqueminha com essa lente aqui ó eu desmontei ela toda né e eu tirei essa lente aqui ó a lente que ela que é usada pra fazer o macro porque essa lente aqui ela tem função de perto ela tem um aumento de perto ó aumenta bastante inclusive tá é uma lente que dá pra usar assim na mão pra fazer uma inspeção rápida tá mas no caso do microscópio aqui ela acaba atrapalhando aí eu acabei tirando ela fora então eu deixei com três dentes aqui tá aqui também aumenta bastante e aí eu peguei e coloquei o microscópio aqui praticamente no máximo de altura né que ele suporta e aí eu queria fazer uma demonstração aqui agora eu tô no máximo de altura aqui tá e eu vou focar ali agora pra ele captar aqui o tamanho dos vou acertar o foco bem direitinho aqui e aí é chatinho essa parte aqui é meio pegar o melhor foco o melhor foco é esse aqui tá observa aí o tamanho dos componentes certo sem a lente ó tá sem a lente tá e o interessante dessa lente aqui é o seguinte esse diâmetro aqui ó é exatamente o diâmetro do microscópio tá então agora eu vou fazer assim ó eu vou pegar vou ajeitar a placa bem num cantinho aqui ó vou deixar ela mais ou menos aqui assim ó e aí eu vou fazer um recorte de uma imagem aqui tá vou fazer um recorte de uma imagem vou recortar mais ou menos aqui assim ó pra gente comparar o tamanho desse quadrado aqui e o tamanho de um resistor tá isso aqui sem a lente tá eu vou colocar aqui agora eu tava fazendo umas brincadeiras aqui ó variando a composição de lente então era o que eu encontrava isso daqui tá mas eu vou eu vou fazer um esquema aqui agora vou tirar essas daqui vou colar essa outra aqui tá essa daqui é sem a lente agora eu vou colocar a lente tá e a lente aqui é só só encaixada deixa eu só vou apoiar um pouco o celular pra eu me prender a lente aqui agora só um segundo tá pronto agora a lente já tá lá ela é só encaixada então ela dá o diâmetro certinho do microscópio tá tá lá ó embaixo do microscópio e agora a gente vai acertar o foco de novo com a lente no lugar percebe que agora o foco ficou todo bagunçado então a gente vai ajeitar o foco de novo agora eu vou acertar aqui a posição que tava o camarada aqui acho que era mais ou menos isso aqui assim tá ó é o CT121 lá CT121 agora eu vou capturar de novo deixa eu ver como é que tá tá aparecendo os dois resistor tá aparecendo esse daqui também tá acho que tá bom isso aqui mesmo vamos pegar aqui ó e agora eu vou copiar aqui e vou colar lá de novo aqui está pra gente fazer um comparativo então é isso que eu tenho de ganho com essa lente aí que eu adquiri ou seja olhando aqui ó 12.83 a imagem grande por 21.72 e quando eu coloco na imagem pequena eu tenho 6.8 por 11.27 12.21 6.11 ou seja eu tive um ganho aí praticamente que o dobro tá ou seja o microscópio que aumentava 500 vezes agora aumenta mil vezes com a composição dessa lente aí tá beleza então é assim é como eu paguei baratinho nessa câmera eu paguei 35 reais e no meu ver aqui ficou bacana ficou show de bola essa melhoria aí tá ficou bem bacaninha aí ó e dá um espaço bacana agora pra trabalhar aqui embaixo né pegar o ferro de soldo aqui ó ele cabe inteiro aqui de boa com o foco zeradinho o foco tá aqui posso mexer na peça aqui ó meu ver ficou top certo fiz mesmo assim a título de curiosidade né eu queria ver eu vi alguns vídeos aí na internet o pessoal fazer algumas modificações desse microscópio e eu queria ver se era possível realmente né com acoplando algum tipo de lente nele fazer algum tipo de melhoria e claramente a gente consegue perceber que é possível né a gente tem tem como fazer uma melhoria nele aí com uma brincadeira aqui com lente né tá é pode ser que depois eu vou brincar um pouco com essa composição de lente pra conseguir fazer um esquema de zoom com elas tá eu vou tentar fazer uma montagem com tubo alguma coisa com regulagem pra poder fazer além de acertar de aumentar aqui eu tenho um aumento fixo né porque eu eu joguei praticamente o dobro de ganho aqui ó né um aumento fixo mas eu quero brincar com um esquema ajustável pra eu conseguir dar o ganho que eu quero né e acertar o foco o foco eu acerto direto no microscópio né mas aí eu brincar com essa composição de lente aí pra fazer um esquema de ganho ajustável né dar um zoom aí da maneira que eu queira eu sei que dessa forma como tá fixo a gente tem um ganho de 100% aqui né sai aí de uma medida e vai pro dobro dela tá e eu quero fazer um esquema de ganho ajustável beleza pessoal bom é isso aí tá só compartilhando com vocês aí ó que a gente encontrando uma câmera dessas aqui antiga velhona né essas câmeras aqui você acha qualquer feira do rolo aí de monte porque hoje em dia ninguém a não ser colecionador que gosta de ficar guardando essas relíquias aqui mas se ela funciona ou não funciona o cara deixa ela guardada de decoração né filme nem sei se vende ainda filme pra esse tipo de máquina beleza então pessoal tá aí ó uma melhoria uma melhoria feita aqui no microscópio rendeu aí uma uma performance bem bacana valeu pessoal se você gostou do vídeo aí deixa o seu like se não é inscrito no canal ainda se inscreva tá e eu deixo a todos meu forte abraço aí valeu pessoal tchau tchau tchau